Oi gente linda, tudo bem com vocês? Então... No vídeo de hoje eu trouxe mais um story vlog e é o primeiro story vlog do ano, espero que vocês gostem muito eu fiz com muito, muito carinho e é isso gente, se tu gosta desse tipo de vídeo, deixa o like se inscreve no canal e enfim, não sei se vocês querem que eu traga story vlog nas férias eu vou trazer mais as férias, um conteúdo de férias, enfim Caso estejam ativados, comenta que vídeo tu quer aqui durante as férias e é isso, um beijão e é isso, bora estudar? Essas aí são as minhas serinhas durante a aula então de manhã eu tive aula e eu resolvi filmar um pouquinho pra vocês porque ao mesmo tempo eu tava fazendo os exercícios e aí eu filmei e como eu já falei em vários day vlogs pra vocês e tudo mais minhas aulas só vão voltar dia 15 de janeiro então... opa, minhas aulas vão até dia 15 de janeiro então é isso, não tem muito o que fazer e aí depois minhas aulas vão voltar dia 20 e poucos de fevereiro e isso é bem bom porque vai ser só depois do carnaval que as aulas voltam e então vai ter um bom tempo ainda de férias eu achei que ia ter bem pouco tempo mas não vai ter um tempo bom até mas é, não tem muito o que fazer devido a pandemia a gente ficou um tempo sem estudar então agora nas férias, nesse calorão a gente precisa estudar então não tem muito o que fazer mas essa é minha penúltima semana de aula depois tem mais uma semana e aí acaba sim as minhas aulas e aí acaba o sétimo ano, graças a Deus e eu no oitavo ano vou fazer 14 anos e enfim, tô bem ansiosa pro oitavo porque... não sei falam que o sétimo é o mais difícil do fundamental então eu tô aliviada mas ao mesmo tempo eu conversei com meus professores e eles comentaram comigo como a gente vai ter no oitavo ano no início do ano toda a revisão do conteúdo dado durante a quarentena então isso é meio ruim porque vai acumular muito conteúdo muito, muito, muito tomara só que não tenha prova desses conteúdos, sabe? mas eu acho que teria... vai ter, né? simulado e tudo mais pelo que eu ouvi falar nesse momento eu estava na aula de Geografia e História e aí eu tava estudando Geografia aí já tinha estudado História e aí eu pensei durante quando eu tava estudando por que não gravar, né? acho que seria uma boa ideia daí eu tava gravando pra vocês e, gente, vocês tão vendo aí o que eu tô falando? parece que eu tô falando sozinha mas não se preocupem não cheguei a esse ponto ainda eu tava falando com a minha professora e com meus colegas durante a aula online e eu não sei se vocês mas eu deixo minha câmera durante a aula online ligada eu não tenho vergonha mas, enfim, gente logo depois eu comecei a fazer uma receita de um brownie então, ao mesmo tempo eu tava olhando série e eu não sei vocês mas eu olhava uma série quando eu era menor que se chamava Clube 57 e aí, do nada, eu resolvi olhar de novo então eu tava assistindo Clube 57 é muito legal porque eles viajam no tempo não sei o que vão pra 1957 enfim, é muito top se tu não assistiu ainda vai assistir porque é muito legal e, enfim, eu tava reassistindo e ao mesmo tempo fazendo um brownie é uma receita de brownie super simples com nescau então só vai farinha de trigo açúcar nescau margarina ou manteiga e... acho que é isso e ovos também é só isso que vai e, assim, é muito simples essa receita é fácil demais e fica uma delícia eu, essa semana fiz duas vezes esse brownie praticamente comi sozinha porque eu aqui na minha casa amo fazer brownie e sou uma das únicas que come e, enfim, gente eu acho uma delícia e logo depois eu coloquei na forma e tudo mais bem bonitinho e, enfim ele fica baixinho, né e ele fica bem molhadinho mas eu tenho que cuidar muito no forno durante quando ele tava dentro do forno eu fui estudar bom, a primeira coisa que eu peguei foi o meu tablet que, pra quem não sabe o último vídeo é sobre ele é o Tab S6 Lite ele é maravilhoso zero defeitos e aí eu fui assistir a minha aula de matemática e escrevi no caderno eu tô fazendo bastante anotação de aula no tablet e, assim, não dá delay ele é maravilhoso e, caso tu tá em dúvida de comprar um tablet isso aqui é muito bom mesmo eu indico super pra vocês, né eu sou muito, muito como eu posso falar suspeita pra falar bom, logo depois comecei meus estudos de matemática abri ali e, gente acredita que esse caderno de 10 matérias é só de matemática? sim, eu uso muito muito matemática na verdade todo mundo da minha turma e, enfim vocês viram minha unha a coisa mais linda que tava é, enfim ai, ai aí eu peguei umas canetas que eu ia usar pra escrever no caderno de matemática conteúdo novo e eu usei o marca texto da Estabilo Boss um azul a Sensation da VTube da New Pain azul e também uma Pentel Energia uma Cura 07 preta e também a Brush da Faber Castell que eu mostrei pra vocês que eu vou usar em 2021 e ela é maravilhosa mas, bom vamos lá uma coisa que eu não posso perder de falar pra vocês é pra vocês virem me seguir lá no meu studygram opa no meu studygram caso vocês não conheçam é Thais Underline Studies e assim tem muito conteúdo bom agora eu comecei a postar um dia sim dia não mas conteúdos maravilhosos que eu não postava antes antes eu postava uma foto de um resumo não tinha nada de conteúdo no post sabe só o resumo e agora eu posto o resumo e em cima dele eu posto um conteúdo em si então vai lá porque tá muito legal eu já fiz post de eu faço vários reels vários não comecei agora a fazer de all papers pra vocês com o nome de vocês personalizado então tá sendo bem legal fazer e tá saindo vários posts de ideias pra vocês e pra ajudar vocês durante o estudo e enfim por exemplo vou dar um exemplo de post o último que eu fiz que foi deixa eu encontrar aqui peraí é estudar com música daí eu deixo aqui quatro tópicos diferentes de estudar com música e aí vocês leem e depois vocês testem pra vocês verem o que vocês acham também fiz estudar nas férias e aí também fiz ali quatro tópicos diferentes pra estudar nas férias enfim logo depois que eu estudei matemática eu guardei ali todos todos os materiais certinho e logo depois eu fui pegar o meu brownie que ele tava prontinho gente que delícia de brownie essa receita daí é uma que tu pesquisa no youtube receita de brownie de nescau e quem ensina essa receita receitas do pai não sei se vocês já ouviram falar eu acho que é isso se eu não me engano e sério é uma delícia testem aí depois me mandem em direct me falando o que vocês acharam e durante quando eu comi o brownie né eu tava assistindo o Steree Vlog pra mim se motivar a estudar como vocês conseguem ver um antigo da Duda Rocha e também tava assistindo outros Steree Vlogs de outros youtubers ai gente eu tenho uma saudade dos Steree Vlogs da Duda Rocha não sei vocês mas eu tenho e se tu não conhece ela vai lá que o perfil dela é maravilhoso quanto no instagram e quanto enfim no youtube logo depois essa hora eu tava fazendo o post de estudar com música gente quando vocês passam lá no instagram veio um post e tipo assim ele tá legal e tudo mais e vocês passam sem curtir sem salvar sem nem ver o que que tá porque que você segue essa pessoa sabe então assim se você tá seguindo a pessoa por favor ajude ela a crescer isso é uma coisa que eu falo porque assim eu conheço muitas pessoas que fazem uns conteúdos super bacanas nos posts demoram um tempão tipo eu eu demoro muito tempo pra fazer e ai tu passa e não comenta não curte não salva e enfim gente isso é muito triste mas enfim esse foi o Steree Vlog então gente foi esse o vídeo espero que tu tenha gostado se tu gostou deixa aquele like te inscreve no canal que me ajuda muito e enfim gente é isso um beijão até os próximos vídeos tchau